Música Beleza galera, pessoas pessoal, a gente caixa o papagaio, guarda galinha, bichalete, piriquito, pirarucu Pirarucu, aqui é o Bluejack do canal Caribe Game E hoje eu vim aqui fazer um vídeo gigantesco sobre os enigmas do Plants vs Zombies Eu vou estar fazendo em um vídeo só todos os enigmas do Plants vs Zombies Eu já fiz os minijogos, esse pau já até postei, não, já postei sim, os dos minijogos E o Aventura também já acabou, no momento que você está vendo esse vídeo Eu estou fazendo antes de zerar o modo Aventura, porque eu estou tentando ganhar dinheiro E no caso, esse quebra vasos aqui, ele dá dinheiro sim Isto aqui é o quebrador de vasos, alguns desses níveis são realmente difíceis, boa sorte Eu estou fazendo mais para ganhar dinheiro mesmo, porque eu preciso comprar um slot Para mim passar daquele zumbi lá grandão, daquele zumbi lá difícil, né No caso, aquele zumbi lá é muito difícil mesmo Então eu vou ter que fazer essa estratégia aqui de fazer esses minigames antes Para mim, para me matar ele, né Eita Eita Vou estar colocando aqui, vou estar colocando aqui, beleza Deixa eu só ver onde é que está um bicho de balde aqui, um cabeça de balde Para mim estar jogando esse aqui aqui E esse aqui aqui, beleza, ali já acabou Então basicamente Nós temos que jogar aqui É, acabou, acabou Beleza Esse primeiro aqui a gente já ganhou Aí, algumas moedinhas A gente precisa de 20 mil para a gente estar comprando aqueles slots, né Vai ser um pouco complicado a gente estar ganhando só essas moedinhas Essas mini moedinhas aqui, né Mas Já ajuda em alguma coisa e eu também já completo os enigmas Amanhã aqui é vocês Quebrarem o primeiro vaso e colocarem A plantinha no vaso que tiver menos, né E também está colocando Vou estar colocando até aqui, mano Só para garantir, né Opa, delícia Está jogando aqui só para Só para garantir mesmo Vamos ver, vamos ver se tem algum bicho aqui Beleza Eita, deixa eu colocar ali Bom, acho que o do balde vai morrer para o bichinho ali Espero eu, né Deixa eu ver aqui o que mais vai vir aqui Deixa eu ver aqui o que mais vai vir Mamãe Ai, o bicho acabou ali O que mais tem aqui? Tem uma mina de batata aqui Eu vou estar colocando essa mina de batata aqui E o bagulho sumiu Eita, poxa Mas esses bichos aqui eu acho que vão morrer Eu acho que o de balde vai morrer também Então isso daqui a gente já ganhou Esses enigmas aqui são bem fáceis mesmo A gente ganha só umas moedinhas Mas vamos completar todos, né Eu vou estar fazendo vídeo de tudo Eu não sei se eu vou estar fazendo vídeo de sobrevivência Realmente o de sobrevivência ele é um pouco mais difícil E também mais demorado, né O de sobrevivência realmente são bem demorados mesmo Deixa eu estar colocando logo isso aqui Antes que suma, não é não? Ó, vai sumir, vai sumir Caraca, quase Melhor estar tirando um por um E aproveitando Ai, droga Caraca Eles vão se comer Morre os dois Toma Deixa eu ver onde é que está um cara Um cabeça de coisa aqui Ai, coloca um aqui Que não tem nada Coloca mais uma onde? Aqui Acho que ali ele aguenta Deixa eu estar vendo mais aqui Opa, o zumbi Michael Jackson Não, come, 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 come Ai, droga Comeu errado Comeu errado Não Ai, ferrou E agora? Come, Michael Jackson Come, Michael Jackson Não, é pra você comer, Michael Jackson Michael Jackson burro, velho Aê, aê, aê Michael Jackson comeu Beleza Delícia, cara Que delícia, cara Onde mais está faltando? Onde mais está faltando? Aqui, aqui, aqui Demônio morre Beleza Passamos Tá sendo bem rápido, cara Acho que esse vídeo aqui vai ser até bem rápido, velho Esse eu zumbi aqui é muito foda É simplesmente um dos Ih, a gente vai ter que terminar o modo aventura também Pra desbloquear Esse eu zumbi aqui é muito foda também, velho Eu vou estar fazendo assim, então Vou estar terminando três desse daqui Vou estar terminando três desse daqui Aí eu faço três desse daqui Três desse daqui Três desse daqui E termino Pra não ficar muito maçante Pra não ficar tudo só vaso Tudo só zumbi Aí eu vou estar fazendo os do eu zumbi E vou estar fazendo os dos vasos, né Os zumbis me pediram para ajudá-los na prática de invadir casa Eu lhes disse que por mim tudo bem Desde que nenhuma planta seja prejudicada Então eu coloquei um monte de recortes de papelão Em seu gramado Divirta-se A história desse daqui é basicamente É... Esse daqui não são plantas Isso aqui é papelão Mas os zumbis querem... Querem treinar, né Não querem treinar como invadir casa Então... É... Não tem nenhuma defesa, né É simplesmente... Só essas plantinhas aqui Inúteis Que não vão fazer nada Pro meu zumbi O zumbi vai simplesmente comer tudo aqui Vai me dar solzinho, né E... Vai comer o cérebro Então essa fileira aqui já tá garantida Pra essa fileira aqui ser garantida também Eu vou colocar esse bicho aqui Esse bicho aqui de cabeça de futebol E... Talvez eu até coloque um... Um cabeça de balde Mas só se esse daqui não... Não aguentar, né Eu não sei se ele vai aguentar ou não Então... Se eu... Não, acho que ele não vai aguentar não Vou colocar logo um cabeça de balde Beleza Vou tá colocando um... Um cabeça de balde também Pra tá comendo aqui E no final ele vai tá acabando Morrendo pro chuchuzão Mas quando ele chegar aqui no... Quando esse... Cabeça de balde aqui chegar no chuchuzão Ele já vai tá bem detonado já Então eu vou... Então eu vou colocar outro, né No caso esse zumbi aqui Acho que já tá em tempo de colocar esse zumbi aqui Nem precisava colocar o... Cabeça de balde aqui nessa fileira aqui O zumbi... Aquele outro zumbi lá ia dar certo Ai mamãe Os dois vão morrer pro chuchuzão Nossa que vacilo, véi Que vacilo, vai morrer os dois pro chuchuzão, véi Nossa cenoura Será que esse daqui aguenta? Acho que dois aguenta Então é melhor colocar dois E economizarmos Vinte e cinco centavos Vinte e cinco sóizinhos Esse daqui eu vou tá colocando só pro chuchuzão já matar ele Ai quando o chuchuzão matar Eu pego e coloco outro Eu não sei se ele vai aguentar Vamos ver Acho que não vai aguentar não Não, não vai aguentar não Então deixa eu já colocar outro já Pra ele ir mais rápido Então vai logo, vai logo Beleza, já morreu ali E eu acho que nem esse daqui vai aguentar Ele aguenta dez porrada Vamos ver Aguentou? Aguentou? Não Caraca, tu tá fraco, hein fi Não, mas de qualquer forma já acabou Então deixa eu colocar esse daqui aqui Esse daqui aqui Só pra acabar logo mais rápido, né Vou tá colocando um aqui atrás também Vou tá colocando um aqui também Não é possível se esses bichos não comerem aqui Mano do céu Ai, ai, só pra ir mais rápido Beleza Todos esses zumbis aí Pra um girassolzinho Uma vez eu fiz isso A besteira de gastar todos os meus sozinhos E sobrou um cérebro aqui E se sobrar um cérebro Você simplesmente mora Você perde, né Eita, ganhamos diamante, cara Já temos dinheiro pra gente Comprar o nosso slot, né Pra gente terminar de zerar o jogo Mas de qualquer forma Vamos continuar aqui A estratégia desse aqui Eu vou colocar um desse de porta Bem aqui, ó Que esse de porta aqui vai aguentar Esse de porta aqui vai aguentar Essa fileira aqui inteira Então Já tá tranquilo Essa fileira aqui E um cabeça de balde Vai aguentar Essa fileira aqui também Tranquilo E Deixa eu ver o que mais E eu acho que dois Um cabeça de balde E um carinha com porta Vai aguentar Vai aguentar essa horda aqui Então tá mais tranquilo Esse daqui já foi Esse daqui também Esse daqui eu acho que também já foi Então já vamos programar a próxima A próxima eu vou estar colocando Esse bicho aqui Que esse bicho aí Ele aguenta comer essa plantinha aqui E comer o resto tudo Vou estar colocando outro Só pra garantir Que é só 50 50 sozinhos Então é bem mais tranquilo Pra esse daqui Eu vou estar colocando Esse daqui E o cabeça de balde Que já vai estar Ganhando para nós Beleza Passamos Esse daqui foi bem fácil Também Ganhamos um diamante Agora temos 21.210 centavos Nossa senhora Cara Esses números iguais Me perseguem Eu acho que Não Vai ter que terminar O modo aventura Pra desbloquear mesmo Mas a gente já tem a grana Então tá tranquilo Já tenho a estratégia Desse daqui Coloca um bichinho Desse daqui E coloca outro aqui Que ele já vai estar Comendo toda essa fileira aqui E deixa eu ver Qual a próxima estratégia Já sei Vou colocar um mineiro Bem aqui Quando a gente coloca Um mineiro Ele não come o cérebro Isso é ruim Mas em compensação Ele vai comer Todas as plantinhas Aqui né Então já é uma coisa boa Esse bicho Esse bicho ele vai morrer Bem fácil Então eu já vou até Estar colocando outro Eu não sei qual Que vai estar morrendo Primeiro Ih Morreu Então vou estar colocando Outro desse daqui Que ele aguenta Tranquilo Esse daqui vai aguentar Também Essas porradas aqui Que ele vai levar Que é só uma É vai aguentar Vai aguentar sim Eu já vou estar colocando Outro Desse bichinho aqui Pra ele ir lá Com o meu cérebro Porque esse mineiro aqui Ele vem por trás Ele vai pra aqui Vai aqui pro nada Então ele deixa o cérebro Pra trás Então Se a gente só tiver Ele aqui no campo E a gente perdeu Porque Ele não vai comer Esse cérebro aqui A gente tá passando Esse daqui Agora eu vou estar colocando Esse de balde aqui E que já vai estar passando O enigma Vou estar colocando Até dois Pra ser mais rápido Beleza Passamos Esse daqui Bem fácil Esse daqui Muito fácil Mesmo Mas os mais difíceis Mesmo Vão ficar Pra quando a gente Zerar Eu vou estar zerando Agora o modo história Até porque Não tem como A gente continuar Eu fiz isso mesmo Só pra mim Comprar Um slot extra Porque esse slot É nove mil E nós temos Só oito slots E pra gente Matar aquele Gargantuar lá A gente vai ter que Ter nove slots Vai ser bem difícil A gente ganhar dele Com oito slots Simplesmente Beleza Mas vamos continuar aqui Vamos fazer Essa aqui Reação em cadeia Mais uma parte Do nosso Cubinho mágico Cubinho mágico Do que eu tô falando Mano Eu estou bêbado Acabei de acordar Esse bicho Ele é o demônio Toda vez que ele aparece Eu me assusto Tá ligado Porque eu tenho quase certeza Que esse demônio Vai explodir um milhão De coisa Eu vou colocar Esses bichinhos aqui Esses cogumelos Que deixam os caras Piradão Opa Já Já Coloquei um No lugar perfeito Jogador de futebol Vai chegar lá E xablar Deixa eu até ver Se tem alguém aqui Pra ele comer Ótimo Ele vai comer os dois ali Que delícia Oh my goodness O que tem Nesses vasos aqui Tem nada Deixa eu ver Onde eu preciso De ajuda Aqui Beleza Terminei Esse aqui Foi tranquilo Ganhei cinco moedinhas Que jogo Murrinha Cara Que jogo Murrinha Puta merda Mas até que ele é fácil Não é tão difícil Assim não Mais difícil Vai estar lá Pra frente Então Eita Eu não devia ter feito isso Fui muito rápido Fui muito rápido Mas fazer o que? Agora a gente vai ter que ser rápido Cara Aqui 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 Dois numa tacada só Dois numa tacada só Isso Dois numa tacada só Ótimo Ai caraca Ai caraca Ai caraca É Onde é que eu coloco Isso aqui Chuchuzão Chuchuzão Onde que eu coloco Meu chuchuzão Ai o cara vai Chegar aqui Caraca Velho Caraca Velho Eu tô muito Desnorteado Velho Olha isso Mano Olha isso Cheguem todos No mesmo tempo Caraca Que cagada Velho Olha isso E agora Jovem Onde é que eu boto isso Isso aqui Vai aonde Vai aonde Vou colocar bem aqui Beleza Acho que a gente ganhou Acho que a gente ganhou É vai dar tempo Vai dar tempo Beleza Tranquilo Esse aqui a gente ganhou Agora vamos para o próximo Vamos ganhar Pequenas moedinhas Eu vou fazer Três Mais ou menos Desse aqui Velho Sério Eu tô muito Bêbado Puta merda Não sei se estravou Um novo nível De quebrar Eu acabei de acordar Cara Tipo Acabei de acordar Vou comer alguma coisa Aqui Deixa eu ver se Vou gravar vídeo Vou gravar vídeo Que delícia Que delícia Gravar vídeo é muito bom Vou gravar vídeo Daí do nada Peguei e comecei a gravar vídeo Tipo Nem sei o que eu falo Velho Caraca Esses demônios aqui É muito demônio Velho E agora mano Caraca Ferrou Ferrou Ai Morre Morre Por favor morre Morre Não Perdemos Morreu Caraca Que cagada Minha nossa cenoura Puta merda Muita cagada Velho Eu vou guardar Eu vou guardar Esse batatão aí Vou guardar Esse batatão Vou guardar Esse batatão Vou colocar Esse batatão Meio aqui Morre aqui Beleza Ai meu Deus Coloquei alguma coisa Errada Batatão aqui Batatão aqui Onde mais Onde mais Onde mais Batatão aqui Onde mais Onde mais Sumiu alguma coisa Ali que eu não sei Onde mais Onde mais Aqui Nossa Minha nossa cenoura Onde mais eu coloco Não Acho que aquele cara ali Vai morrer Vai ser prejudicial Vai ser esse aqui Então Vou colocar aqui Caramba Eu quase perco essa Vocês viram velho Esse carinha do demônio Que saiu correndo aqui Tava bem na pontinha Já velho Eu fui e alcancei ele Minha nossa goiaba Puta merda Velho Deixa eu ver Já foram três Eu passei É Já foram três Então eu vou ir pra Eu zumbi Que é mais difícil Né Mas De qualquer forma Eu vou tentar passar Eu acho Olha Minha estratégia aqui É Esse daqui Eu vou colocar aqui Porque já vai ser garantido Né Então Tranquilo Esse daqui Já vai ser garantido Que esse bicho Vai conseguir Vai conseguir comer Né As pontinhas tudo Então Estamos tranquilos Estamos tranquilos Beleza Agora Aonde mais Não Esse daqui Não vai aguentar Então eu vou colocar um aqui Vou colocar um cabeça de balde Já é mais garantido Que ele vai conseguir Os dois já conseguem Tranquilamente Beleza Aquele ali já tá garantido Agora Eu preciso de mais solzinho Pra mim colocar mais uma escada Aqui É Se eu colocar mais uma escada Aqui Já é garantido também Que ele vai comer Esse aqui Beleza Aqui também já tá garantido Temos Três Três Linhas Garantidas Né Vamos ver Agora o que a gente pode fazer Aqui Esse daqui também já é garantido Se eu fizer isso daqui Então Já vou fazer Beleza Olha aí A gente já tá com bastante Sol Solizinhos Né Já vou colocar um aqui Desse aqui E um aqui Beleza Acho que a gente conseguiu Passar Ele morreu Mas vai aguentar Tranquilo É Aguentou Tranquilo A gente conseguiu Passar esse El zumbi Aqui Não foi tão difícil Assim Mas Tivemos que pensar Um pouco Né Mas de qualquer forma Conseguimos Até que foi fácil Os difíceis vão estar mesmo Lá pra frente Né Esse daqui foi fácil Vamos ver o próximo É bom que a gente ganha Mil doleta Tá ligado Mil doleta já é Um bom agrado Um bom agrado Nesse aqui vocês Nesse eu zumbi Nesse quebra vaso Aqui vocês realmente Não vão ter problemas Dead Zeppelin Curtiram a A homenagem Entre aspas Homenagem né Dead Zeppelin Ah Obviamente né Cara Vou botar isso aqui Que mais Que mais eu posso fazer Aqui Tem que colocar um bicho Pra comer esse coisa Aqui ó Se eu botar um bicho Pra comer Ele vai Come Come Beleza Esse aqui já aguenta Tranquilo aqui Esse aqui já aguenta Tranquilo aqui Então Já vou tá colocando Será que aguenta? Não vai aguentar não Cara Vou botar outro Ah não Ia aguentar Na real Ia aguentar sim Mas Botei outro Só pra garantir Só pra garantir Esse aqui vai aguentar também Eu acho que esse daqui Aguenta E um de balão aqui Ih Não vai dar pra colocar O de balão aqui Então vou fazer o seguinte Vou mandar esse bichinho Carregar essa plantinha aqui E vou mandar um balão Pra lá E aí eu já termino Beleza Eu mando um de balão pra cá E xablau Esse tá lindo Posso até mandar um de balão pra cá Pra ser mais rápido Porque esses bichos aqui vão demorar ainda muito E o de balão vai simplesmente Comer aqui o bagulho E vai terminar mais rápido Pra gente Economizarmos tempo Né Até porque Você não pode ficar vendo Vídeo de bluejack Toda hora Então Vamos economizar um pouquinho Do seu tempo aqui E vamos Ser mais rápidos Beleza Ganhamos mais um aqui Vamos fazer só mais um Dead Zeppelin Obviamente foi uma homenagem Para o Led Zeppelin Só que como Tá morto né Então Colocaram o Dead Zeppelin Vocês entenderam Vocês entenderam Vai come tudo aí Come tudo Come tudo Eu acho que ele vai aguentar Não Ele tá muito lento Puta merda Dois aguenta Dois aguenta Dois aguenta Ele tá muito lento Mas esses dois Aguentam Esses dois Eu poderia Simplesmente Colocar Ah não Vai morrer É Vou botar Esse gigante Bem aqui Chablau Tá ligado Morre Morre Esse gigante Aqui é cabul Ah Pior que ele vai lentão Acho que ele não vai morrer Pra essa plantinha aqui Tá ligado Se ele morrer pra essa plantinha aqui Mano do céu Eu ficava muito puto Porque Eu tive que matar ele com Duas bombas Um chuchuzão Bomba atômica Nuclear Tá ligado Pra poder matar Esse bicho aqui Não é possível que ele morra Pra essa plantinha azul aqui Não mano Não Eu vou tá colocando ele Bem aqui ó Apesar que ele vai levar Muita bomba Mas eu vou colocar ele E vou colocar esse bichinho aqui atrás Então acho que ele aguenta Tranquilo Ele aguenta tranquilo Ele aguenta tranquilo Vou tá colocando Vou tá colocando um desse aqui Aqui ó Pro chuchuzão já matar ele Chuchuzão vai matar Beleza Daí esse daqui já aguenta tranquilo Eu acho né É agora A gente vai ter que se programar bastante Porque acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Tá ligado Vamos ver A gente já comeu Nossa Ele nem come o cérebro Tá ligado Ele pisa no cérebro Mano Ó ele já tá com machucadinho aqui Então ele nem iria aguentar Se não tivesse esse aqui né Mas tudo bem Deixa eu ver Acho que esse daqui aguenta Não aguenta não Acho que não aguenta não Cara Eu acho que é mais garantido A gente colocar dois Desse daqui Ah não Chuchuzão vai matar Chuchuzão vai matar ele ali Então eu vou botar um desse daqui Vai chuchuzão Mata ele Isso Delícia Beleza Então Um desse daqui de ferro aqui Já aguenta Tranquilo Aguenta 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 Tá de boa Se não aguentar Ferrou A gente coloca esse gargantuar aqui Morre Vou botar até um desse daqui Pra ele ser mais rápido né Para economizarmos tempo Sacumé Tempo é vida Beleza Passamos esses daqui também Mais mil conto Eu vou tá mostrando pra vocês As outras plantas né Eu vou tá comprando As outras plantas No caso né Tem plantas pra gente comprar No É Eu passei Falta só mais um né Não 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 Acabou Agora é o do vaso Beleza É porque eu passei três Passei três Passei três Passei três Beleza Então é o do vaso agora Eu vou tá comprando É Onde é que eu boto isso Eu vou tá comprando As plantinhas Que nós não compramos né No caso Se a gente for lá Na loja do David Doidão Tem como a gente Comprar as plantinhas né Então Eu vou tá comprando Ela Elas né São cinco plantinhas Mais ou menos Eita cachoeira Eita cachoeira E agora Não vou deixar chuchuzão Pra matar esses daqui Mais difíceis Ai Vai 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 Quebra rapidão Ai batatinha Batatinha Preciso de batatinha Preciso de batatinha Batatinha Eu preciso de batatinhas Onde mais Onde mais Bota um aqui né Ai beleza Acho que a gente ganhou Acho que a gente ganhou hein Será que a gente ganhou Será que a gente ganhou Não 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 Ganhou não Ganhou não Ganhou não Deixa eu ver É beleza Ganhamos 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 Esse aqui foi mais tranquilo Um pouco mais elaborado Esse aqui realmente foi Um pouco não Foi bem elaborado mesmo Porque a gente só tinha Esses espinhos aqui E as batatinhas Como arma de defesa E o chuchuzão né Então a gente teria que pensar Bastante Se tivesse aqueles Cara de balde lá Se tivesse mais um Cara de balde A gente tava ferrado Porque eu gastei Todas as minhas Todos os meus chuchuzões Então seria um pouco mais Complicado Mas passamos aqui Tranquilamente Sem mais delongas Vamos passar o resto Nossa falta mais três Já terminamos Tá ligado Mas agora vai começar A ficar difícil Vai começar a ficar difícil Cara Vai começar a ficar difícil Então Temos que nos armar melhor Oh my god Eita Eita O bicho explodiu Minha plantinha também Caraca Ele explode planta Aquele demônio Isso eu não sabia Cadê onde é que Ai Ai Onde é que eu boto Vou colocar aqui Onde mais Onde mais Vou botar aqui Deixa eu ver agora aqui Eita Lasqueira Deixa eu ver Ai Onde mais Onde mais Onde mais Onde mais Onde mais Vou botar um aqui E um aqui Beleza Acabou Foi fácil demais Eu pensei que seria mais difícil Se tivesse os jogadores de futebol E os carinha De cabeça de balde Seria bem mais complicado Mas foi bem mais fácil Beleza Só passar mais um aqui Esse aqui eu realmente Acho que tá difícil Deixa eu quebrar um bem aqui no meio E colocar essa bichinha aí Eita cachoeira Eita mano Eita Gargantuar ferra Gargantuar vai ser difícil Cadê Eu preciso de dois pra matar ele Preciso de dois pra matar ele Então vem cá Xablau Xablau Morre Morre Morreu Agora eu preciso Isso Vai os dois Uma vez Ai que delícia Cara Meu Deus Foi muito gostoso agora Minha nossa cenoura Minha nossa goiaba Essa foi gostosa Caraca velho Foi muito gostoso agora Mano do céu Vou tá colocando bichinho aqui Não é só pra garantir Mano Deixa eu tá quebrando aqui Beleza Acho que esse aqui já aguenta Esse aqui já aguenta aqui Colocar mais um aqui Aqui Deixa eu ver mais Tem bicho de cabeça de balde Tem Então vou tá matando ele Com isso aqui É demais Ai Sumiu o bichinho ali Eita E agora O que que tem aqui Eita Ferrou Agora ferrou Agora ferrou E agora Onde é que eu vou Vou ter que colocar aqui Agora ferrou Agora ferrou Acho que aqueles dois lá Não aguentam não Aguentam não Puta merda Perdemos Se aguentar vai ser Muita, muita cagada mesmo Não aguenta não Caraca Perdemos essa Nossa velho Mais um A gente ganhava Olha isso Pra um zumbi Fela da fã Não acredito A gente perdeu Por causa de uma Uma ervilinha Tá ligado Beleza Ganhamos aqui Na cagada Puta merda Isso aqui Foi difícil Mas ganhamos Eu não coloquei a gameplay Pra vocês não ficarem vendo Tudo de novo Acabou Agora é o quebrador De vaso infinito Então vamos passar O zumbi Esse aqui É muito difícil Realmente Esse aqui é complicado Vou tá colocando Um de cinquenta Aqui já Que eu já estou vendo Eu já estou vendo Uma treta Eu estou sentindo Uma treta É Eu vou ter que colocar Um zumbi Michael Jackson Mas a gente não tem Dinheiro agora Então vou tá fazendo O seguinte Tá colocando Dois Esse daqui Vai vai Come rápido Come rápido Você chega lá E come a outra plantinha Também Acho que vai dar tempo E ele vai morrer Pra aquela ali Da frente Então já vou tá Colocando o outro Né É Já pra acabar Com essa linha Aqui toda Eu já poderia Tá colocando O Michael Jackson Mas acho que Ele não é muito confiável Eu tá colocando Agora não Cara Eu acho que Não é muito confiável Não Mas eu vou Colocar ele aqui Pra trás Não vou Colocar ele aqui Não morre Não morre Não morre Vai Não Não morre pra coisa não Eita Eita Vai Surge mais Surge mais Não Isso Isso Cara Isso Beleza Michael Jackson Fez uma boa ali Mano Michael Jackson Fez uma boa ali Ah Foi uma jogada de mestre De jogar ele ali Mano Acho que eu vou jogar Outro bem aqui Mas eu acho que ele vai morrer Pra esse Demônio aqui Então eu vou tá fazendo o seguinte Beleza Beleza Olha que delícia Olha só Que delícia Cara Agora pra ser mais rápido Eu vou tá fazendo o seguinte Tá colocando um desse daqui Em todo que é lugar Tá colocando um desse daqui Aqui Um desse daqui Aqui Um desse daqui É Ganhamos Foi relax A gente teve que pensar Um pouquinho mais Mas de qualquer forma Ganhamos Foi tranquilo Mais mil doletas E vamos para o Três acertos maravilhosos Esse daqui tem cara De ser Bem difícil Puta merda Tem cara não É difícil Velho Ih Ferrou Ferrou porque eu não tenho alternativo O que que eu faço aqui E agora Será que esse daqui Acho que esse daqui aguenta Espero eu que aguente né Porque dois ele Dois ele morre Mas eu acho que pra um Ele aguenta Vamos ver Eita Já tá perdendo o baldezinho dele Beleza Mas pelo menos ele já conseguiu Só os Só os Só os Só os Vou até Colocando esse daqui Só pra agilizar mais Que eu acho que aquele Vai tá morrendo Beleza Beleza Mas pelo menos Preservou a vida desse daqui Acho que esse daqui consegue Perdeu o balde Mas em compensação Ele já comeu Essa plantinha aqui Que tava Pra matar ele Então Pra mim Eu vou tá usando Esse daqui Esse daqui acho que aguenta Aguenta Esse daqui aguenta E ele vai tá Aproveitando e colocando A escada lá na frente Então Ai A escada Ai Ah mas pelo menos É Tranquilo Tranquilo Putz Aquele bagulho lá Vai ser chato Mano Vou tá tendo Que colocar um Caraca Esse nível aqui tá difícil Vou ter que colocar Um bichinho Nesse daqui Já tem que ficar Um ano lá Comendo a batatinha But ok né Vamos ter que fazer isso Vou até tá colocando Dois pra agilizar mais Mas essa fileira aqui Essa fileira aqui E essa daqui Deixa eu colocar Mais um Beleza Pronto Essas três fileiras aqui Já tá garantido Morreu os dois Numa coisa só Tá de zoeira Cara Você só pode Tá de zoeira Os bichinhos São tão pequenos Tá ligado Morre um Coisa só Minha nossa Cenoura Ó Eu vou tá colocando Um desse aqui Já pra morrer pro chuchuzão Beleza Vou tá colocando Um de balde Tá colocando Dois de balde Balde não De cone Já pra garantir Que Saco mé né É Isso daqui vai ser difícil Cara Isso daqui vai ser difícil Beleza Esses daqui de cone Comeram né Aquele bichinho lá Então O bichinho não Aquele cogumelo Magnético Então eu posso Colocar o de balde Aqui tranquilo Ele vai tá morrendo Pro chuchuzão Mas logo depois Eu vou tá colocando Cadê aquele bichinho Que corre Tá aqui não Tá não Mas de qualquer forma Já vou tá colocando Um aqui pra trás Já pra agilizar né Até porque esse bicho É lento pra caramba E pra ele não tá morrendo Com chuchuzão ali né Então Saco mé Eu vou tá botando Ah quer saber Morre Nossa Levou nada Que trouxa Levou nada Caraca velho A única vantagem Desse bicho aqui De diabinho De 50 centavos né Que Que ele é bem rápido Ele come bem rápido Também né Então a única vantagem Dele é isso Mas em compensação Em 3 coisinhas Ele já morre Vamos para o último Aqui de todos Os seus cérebros Nos pertencem Mano Esse daqui É ultra Mega Foda Difícil Velho A gente vai ter que pensar Muito A gente vai ter que pensar Muito Mesmo Eu poderia simplesmente Colocar esse zumbi Escavador Pra escavar aqui ó E comer as plantinhas Tudo por trás Mas Tem esse cogumelo magnético Então eu não posso Colocar esse daqui Não posso colocar esse daqui Porque tem um cogumelo magnético O bicho iria Comer de qualquer forma né Esse daqui Os zumbis iriam morrer Tudo Em uma Uma coisadinha só Então não iria adiantar muito E também Essa plantinha aqui Se eu fosse colocar Esse daqui Pra morrer aqui Essa plantinha aqui Iria matar ele né Então Não daria de qualquer forma A gente vai ter que fazer o seguinte Colocar um de cone aqui Pra ele tentar comer Essa plantinha aqui Na real Vou tentar Já vou Eita 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 cachoeira Na real Já vou colocar logo Dois logo E aquele ali já foi Pro pau Meu Deus do céu Essa aí é a minha única chance Vai meu filho Vai meu filho Vai meu filho Come essa plantinha Come ela toda Come ela toda Beleza O de O jogador de futebol Já aguentaria Comer Essa fileira Aqui todinha Mas como tem Esse bichinho chato Aqui Não vai ter como Caraca Velho Tá muito difícil Pra mim Conseguir Mais soizinhos Eu vou ter que usar Esse bicho aqui Pra pular Esse treco Aqui né Então É pra ele comer Essa plantinha aqui Então vai ter que ser Essa nossa estratégia Por agora Ele vai morrer Obviamente Se pá Ele morre Pra esses coisinhos Aqui né Mas acho que ele Não Morreu pra aquele Coisa ali mesmo Eu vou estar colocando Outro dele Pra ele comer A outra plantinha ali Eu acho que ele vai aguentar Ele vai aguentar A porrada desse bicho aqui E vai aguentar A porrada da estrela Eu acho que aguenta Não aguenta tranquilo Aí ele vai morrer Pra esse Pra essa menina De batata aqui Mas em compensação Ele vai estar comendo Esse girassol Aqui Já vai ser uma boa Pra gente conseguir Mais Sozinhos E eu já vou Tá Fazendo minha estratégia Que no caso É colocar esse bicho Pra tirar esse aqui E tá colocando Um jogador de futebol Não, 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 não Isso, pega Quase Quase que nós Perde ele Acho que um jogador De futebol Já aguenta Já aguenta Essa horda aqui toda Vamos ver Vamos ver Se não aguentar Ferrou, mano Mas acho que aguenta sim Não, aguenta, aguenta Beleza Já tamo começando Já tamo começando Né, né Deixa eu ver O que que eu posso fazer Aqui Eu acho que eu vou ter Que colocar um bichinho Nesse daqui Pra o chuchuzão Matar Eu vou ter que gastar Vários desses daqui Ele vai morrer Ele vai morrer Ai, droga Beleza Comeu Ah, não Comeu não Ah, droga Velho Gastamos à toa Puta merda Agora ferrou Agora ferrou lindo Vou tá colocando Não, acho que um de balde Aguenta três Apesar que o de balde É muito lento, cara É difícil Eu vou Vou colocar um mineiro Pra tá comendo Essas três plantinhas E depois eu vou tá colocando Um desse bichinho ali Vou tá colocando Outro mineiro Nessa fileira aqui também Que vai ser útil Se vocês colocarem o mineiro Nessa mina de batata aqui A mina de batata Vai simplesmente explodir Até porque a mina de batata Tá enterrada na terra, né Então vai ser meio complicado O cara passar por debaixo da terra Tendo uma mina Eita cachoeira Caraca, o bicho comeu, velho Vamos ter que botar outra Rápido, rápido, rápido Nossa única chance É esse mineiro aqui agora, mano Vai, vai, vai Come, 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 come Rápido Não, ele vai engolir Beleza Cagada, velho Cagada, mano Beleza Agora a gente tem bastante Soizinhos Acho que Colocar um desse bichinho aqui Já aguenta Tranquilo Deixa eu tá colocando Por enquanto Que ele tá defendendo ali Com o mineiro Eita, eita Não, 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 não Eita, cagada, cara Deixa eu já Até tá colocando Outra aqui logo Beleza Essas três aqui Já foram Só faltam mais duas Essas aqui Tá colocando Cara Tem que tá colocando Um desse daqui Aqui Até porque Não tem como, né Vai ter que colocar Esse aqui mesmo E Um jogador de futebol Que já aguenta Tem que aguentar, né Aguentar Ferrou Não, acho que aguenta Acho que aguenta Acho que aguenta Acho que já vou Tá botando Um desses bichinhos Aqui pra explodir Aqui, ó Vai explodir aqui Vai explodir lá Na frente Primeiro deixa eu Esperar dar uma distância, né Porque senão Os dois idiotas Explodem junto É, ganhamos Essa aqui No sufoco No limite Mas ganhamos Isso é o que importa Isso aqui Realmente foi difícil Se vocês quiserem Passar Se for diferente Vocês comentem aí Que eu posso Estar até ajudando Vocês, né E realmente Esse último nível Aqui Ele é bem complicado Mesmo Então se vocês Quiserem ajuda Comentem aí Passamos todos os troféus Ganhamos 20 Fodendo Mil Tá de bom Tá de bom Pra gente comprar Já nossas plantinhas Já dá pra comprar Bastante coisa Eu vou estar mostrando Pra vocês O quebrador de vaso Infinito Que é basicamente Quebrar vasos Infinitamente É meio chato Eu particularmente Eu não joguei Nenhuma vez Praticamente, né Mas Se vocês acharem Interessante Joguem Pode até Ser interessante Mas É um pouco Chato De estar Jogando Então Eu não vou Estar jogando Infinitamente Aqui Obviamente Eu vou Estar só Dando uma Demonstração Bem rápida Para vocês Deixa eu estar Quebrando aqui Tá colocando Aqui Tá colocando Um de gelo Aqui E uma menina Dessa daqui Bem aqui Tem um desse daqui Bem aqui A gente vai quebrando Vaso Enquanto a gente Não morrer Entendeu Quando a gente morrer Aí zero contador Tem tipo um contadorzinho Aqui, né O que tem aqui Ai Minha Nossa senhora Puta merda Agora ferrou A gente não tem Nenhuma daqueles Coisas, né Eita Jeová 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 Caraca Que dificuldade Mano Eu não sabia Que ia ser Tão dificuldade Assim Você é louco Cachoeira Muito difícil Véi Você é louco Mano Perdemos já Passamos Do primeiro Tá ligado Ainda sobrou 3 zumbis Mano Você fez isso Pra uma faixa De zero Morre É louco Mano Não Não Vocês tentem aí Basicamente é infinito Vocês ficam passando 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 Até Até Vocês enjoarem Né A gente já Passou Mil Biserde Beleza Beleza Vai salvar Agora nós temos Várias plantinhas Pra gente comprar Aqui na Nossa Lojinha Né Temos Esse aqui Também É o primeiro Primeiro Socorro Para nós Muro É bem interessante Mesmo Faz também Para as abóboras Né Ele é tipo Por exemplo A sua Aquela Batatinha Lá Ela Foi comida Bastante Em vez Da gente Substituir Ela A gente pode Colocar Simplesmente Uma faixinha Nela Que ela Vai se Recuperar Né É bem Interessante Também Mas eu Vou Estar Mostrando Isso Essas Novas Plantas Que eu Vou Estar Comprando Nos Enigmas Né Nos Enigmas Não Nos Minijogos Então No caso Vocês Já devem Ter visto Porque eu Postei Os Minijogos Primeiro Os Enigmas Depois Então Estou Falando Isso A toa But Ok Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Dos Enigmas Passei Simplesmente Todos Os Enigmas 18 De 18 Eu Amo Esse Número Meu Número Predileto Então Foi Por isso Que eu Passei Todos Os Enigmas Sobrevivência Eu Não vou Estar Passando Porque é 10 Não Gosto De 10 Não Gosto Eu Passei Porque Sobrevivência Vai ser Tudo Igual Do Modo Aventura Então Não Vou Estar Passando Sobrevivência Pedindo Sobrevivências Eu Trago Sobrevivências Mas No Caso Em Tese Eu Não Vou Estar Trazendo Não Só Se Tiver Uns 30 Comentários Em Mais Ou Menos Cinco Meses Vai Vou Dar Essa Meta Cinco Meses Pra Ter Trinta Comentários Pra Vocês Querendo Sobrevivência Mas Se Não Tiver Eu Não Vou Fazer Então Bem Provável Que Eu Não Vou Estar Fazendo Porque Não Tá Trinta Pessoas Comentando Que Querem Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Aqui Foi Um Vídeo Até Que Bem Longo Passei Todos Os Enigmas Passei Os 18 Enigmas Passei Seis Enigmas Dos Quebras Vasos Seis Enigmas Seis Não Sete Do Eu Zumbi E Acabou Aqui Nossa Saga Do Plants Versus Zumbis Eu Já Zerei O Modo Tá Passando Ou Sobrevivência É Porque É Tudo Igual Modo Aventura Mas Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado De Toda Essa Saga Do Plants Versus Zumbis Zeramo Simplesmente 100% Todo O Plants Versus Zumbis Tchauzinho